virtual, vamos dizer assim, titularidade, uma vez que o Gabriel está suspenso, e para o setor ali, o Loss, tem você provavelmente a melhor alternativa. Como é que você está se preparando para essa possibilidade de voltar a começar uma partida entre os titulares? Boa tarde. Eu estou me preparando nos treinos, cara. O Loss sempre, mesmo quando estava um antigo treinador, ele sempre conversava muito comigo, me passando algumas dicas, e agora não foi diferente, então, eu vou estar pronto, espero que eu possa começar a partida, e caso ele opte por mim, eu vou estar preparado. Você mencionou rapidamente o antigo treinador, o Carilli disse que viria aqui hoje para se despedir, que não quis fazer isso antes do jogo de ontem, para não prejudicar o vestiário, não deixar os atletas tristes. Ele passou por aqui, você o viu hoje? Eu não vi, eu não vi, é porque eu terminei, eu fui para o campo um pouco mais cedo hoje, eu e o Kazin, a gente ficou brincando ali, eu particularmente não vi ele, não. Paulo, boa tarde. Ainda na questão do Carilli, Loss, dá para perceber alguma mudança já entre eles? Vocês fizeram o primeiro treino agora, já tinham feito outro também antes do jogo contra milionários? A metodologia deve ser a mesma, isso te bateu muito nessa tecla, os próprios treinadores confirmaram isso também, mas em termos de comportamento, de treino, quais são as diferenças? Existem, já estão sentindo alguma diferença ou outra nessas primeiras atividades com o Osmar Loss como treinador? Olha, para falar a verdade, não. Ele, o Loss, desde quando assumiu, ele disse que ia continuar a mesma metodologia, o mesmo modo de treinar e do time jogar. Eu, até agora, não vi diferença, é claro que todo treinador tem seu modo, acho que o Loss, aos poucos, ele vai implantando um pouco o jeito dele assim, mas até agora eu não consegui ver a diferença, não. Paulo, eu queria que você falasse, talvez, do grande momento que você teve no Corinthians no ano passado, que foi lá em Porto Alegre mesmo, contra o Grêmio. Você foi um dos destaques daquela partida, que o Corinthians venceu e acabou impedindo que o Grêmio se aproximasse de vocês na liderança, e até então você era até um desconhecido e vinha sendo muito criticado. Eu queria que você falasse da importância daquele jogo para você. Olha, foi um jogo muito importante, né, cara? Acho que você disse criticado, as críticas já tinham acabado um pouco, eu já tinha feito algumas partidas e tinha ido bem, eu pude atuar algumas partidas na lateral também. Aquele foi um jogo importante porque foi o primeiro jogo, iniciando o jogo como volante no Brasileiro, né? E eu guardo boas recordações daquele jogo, graças a Deus a gente fez uma boa partida, a gente conseguiu vencer lá, que é muito difícil, e eu pude, graças a Deus, também fazer uma boa partida. Então, espero que o ar de Porto Alegre me faça bem e eu possa repetir. E em relação até à última partida que você fez contra o esporte, se eu estiver enganado, você pode me corrigir, não tem problema nenhum. Me parece que você fez uma função mais de segundo volante ali, e dessa vez você deve jogar como primeiro volante, que é a sua, né? Como é que é para você estar na função que você se sente mais confortável? É, eu já, antes de chegar no Corinthians, eu já atuava bastante, assim, até de segundo volante, né? Mas, desde quando eu cheguei aqui, eu já estava bem de primeiro, então, eu tive um pouco de dificuldade nessa partida e acredito que vai ser um pouco mais fácil jogando recuado pelos treinos que eu já venho fazendo de primeiro volante, então, eu acho que também, como a partida, nessa partida do esporte a gente jogou com um time misto, né? Então, faltou entrosamento, faltou um monte de coisa, que eu acho que nesse jogo vai ser um pouco mais tranquilo. O ponto também dessa equipe é que a gente consegue, de um dia para o outro, já focar na próxima partida, que é o lema que a gente vem tendo desde o começo, né, cara? Sempre o próximo jogo. Então, a gente tem que tirar os pontos negativos, pontos positivos dessa partida, ver o que a gente acertou, o que errou, para a gente poder melhorar e continuar seguindo essa caminhada. E, apesar do Osmar Loja ter declarado, né, que não deve fazer mudanças muito grandes nessa equipe, deve manter uma linha aí do Carilho, a gente sabe que, no futebol, quando tem uma alteração no comando técnico de uma equipe, é quase que inevitável que os jogadores que estão tendo menos oportunidades se motivem mais, que exista mais espaço para disputa entre os jogadores, para ficar entre os titulares. Você entra nesse contexto, por exemplo, você vai ser titular no próximo jogo, muito provavelmente, já que ele não vai ter o Gabriel suspenso. É uma oportunidade, é um ciclo que se renova para quem não está jogando e você está nessa parada? Olha, também, posso ver assim também, mas acho que a motivação nessa, para quem não está jogando aqui, nunca faltou, né, cara? Acho que mesmo o pessoal que não vem sendo utilizado nos jogos, você vê que os treinos não mudam do ano passado para esse ano, não mudaram. Sempre o mesmo empenho, sempre a mesma gana, a gente fica bravo assim, quando a gente perde joguinho aqui, cara, então, você vê, e é coisa que eu já passei por outras equipes que não acontecem, né? Então, eu acho que a motivação é, acho que não vai mudar, porque mudou o treinador, acho que a gente vai continuar a mesma coisa, cara. É claro que cada treinador olha com olhos diferentes para cada jogador, né? Isso é do futebol, então, acho que pode sim alguns jogadores verem alguma oportunidade a mais de jogar com o Loz agora. Eu, no meu caso, não, porque a motivação que eu tinha antes para treinar, eu vou continuar tendo e quando eu tiver oportunidade, eu vou aproveitar, é isso. É do futebol isso, né, cara? Toda mudança gera uma certa desconfiança, né? Mas o que eu tenho para dizer com vocês, cara, e para vocês é que o grupo está fechado com o Loz, cara. Quando o Carilli estava aqui, o Loz era uma pessoa muito querida do grupo, né? Um cara que já está aí faz tempo, que já sabe a metodologia, que já conhece os jogadores, já. Então, a gente vai fazer de tudo para ajudar ele, sim, com certeza. Toda mudança gera essa desconfiança, mas a gente vai fazer de tudo para correr para ele e minimizar isso o mais rápido possível, assim. Então, a gente consegue isso ganhando os jogos, conseguindo os resultados e deixando ele mais tranquilo. Paulo, tudo bem? Os jogadores do Sub-20 estão aqui, né, concentrados no CT, vão amanhã começar a disputa da final da Copa do Brasil com o São Paulo, né, clássico. E você deve ter passado ao longo de sua trajetória nas categorias de base por decisões, por momentos importantes como esse também. O que pode representar um momento desse na carreira desses meninos, no futuro deles? E se você tem alguma lembrança também especial sua quando você estava na base, alguma decisão como essa? Como é que é a cabeça do moleque no momento desse? Cara, é um momento bacana, assim, né. O jogador, quando ele está na base, ele quer tanto chegar no profissional que ele esquece um pouco de curtir esse momento, assim, né. Eu já tive momentos, já, que joguei no Juventus, uma semifinal também de Copa São Paulo, e eu sei como é que é, cara, o friozinho na barriga, e para os mais novos ainda é mais isso, né, isso é um pouco mais forte. Então, cara, eu sei que é um momento muito bacana e que eles, eles, como é que eu posso dizer, acho que hoje a base que é muito chegar no profissional e esquece de viver esses momentos, sabe, e o que eu teria para dizer para eles é que curtam isso, cara, que curtam esses momentos, assim, que você vai estar com 40, 50 anos, aí está contando para os seus netos alguns títulos que você ganha no profissional, mas vai contar também desses momentos que vocês viveram na base, em concentração, assim, que é muito bacana, cara.